Salve, salve galera, aqui é o Lucas Trazendo mais um vídeo pra vocês, né? Ai galera, olha como é que tá meu quarto agora Atualizei meu quarto Ó, mudei as coisas agora Agora tem uma cama, né? Uma mesinha Uma cabeceira, uma cadeira Meu guarda-roupa, galera Esse aqui é meu guarda-roupa agora de live Que eu vou gravar agora Ficou da hora, hein galera? Lembrando Deixa o like, ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos E ano que vem Vou começar a gravar jogo aí no PC Beleza? Então, falou é nóis Lucas Vazão Abraço do Lucas, fica na paz Até a próxima Fui